Nós vamos falar de um homem que foi preso em flagrante. Ele foi preso em flagrante depois de se passar por Flanelinha para a prática do tráfico de drogas ali na Asaçu. Os agentes da primeira DP conseguiram localizar esse homem depois de várias denúncias feitas do tráfico de drogas rolando naquela região próximo a uma agência ali do BRB e também próximo a uma escola pública. No momento que os policiais ali da primeira delegacia da Asaçu faziam monitoramento de toda a área, eles conseguiram verificar este homem. Estava ali vestido de Flanelinha só para dar aquela miguelada, aquela disfarçada. Ele estava fazendo a venda de drogas de crack ali para usuários. Ele foi preso em flagrante. Inclusive, as denúncias relatam que esses traficantes, esses vendedores de drogas ali da região, vendiam também para alunos dessa escola pública que fica próximo ao local ali do crime. Mediante todo esse trabalho investigativo dos agentes da primeira delegacia, foi possível prender esse homem de 40 anos de idade pelo crime de tráfico de drogas. E agora a polícia civil permanece ali com o trabalho investigativo, com o trabalho observando toda essa movimentação dos traficantes ali da região para coibir a venda de crack em toda a região ali da Asaçu. Agora esse homem, o tal Flanelinha, se deu mal e agora está à disposição da justiça, Wagner.